Olá amigos do Esporte em Debate, que bom estar com você aqui na TV Assembleia, canal 9.2 e também na TVN, canal 17. A partir de agora, o esporte em dimensão maior na sua televisão. E olha só gente, no Esporte em Debate de hoje, eu convido a todos a ficarem ligados, você vai ver. Sampaio empata com o Goiás em Goiânia e se afasta do G4 da Série B do Brasileirão, após uma boa partida do Tricolor. Pela quarta divisão, Moto derrota o Juventude no Neuzinho Santos e se reabilita na quarta divisão do futebol nacional. Liberatriz perde para o Paragominas e Samuel Cândido é demitido do comando técnico do Cavalo de Aço. Você vai ver ainda, uma entrevista exclusiva com Adriele Rocha, pivô da seleção brasileira de beat soccer, campeã da Copa Intercontinental na Rússia. E mais, um bate-papo com o menino Glesley Vitor, de apenas 10 anos de idade, vice-campeão norte e nordeste de jiu-jitsu na categoria infantil B. Tudo isso e muito mais na edição de hoje do Esporte em Debate, que já está no ar. E nós começamos o Esporte em Debate falando de um menino de apenas 10 anos, Glesley Vitor. Esse garoto é um sucesso no jiu-jitsu. Tem uma trajetória pela frente ainda muito brilhante, ele tem um futuro promissor. O repórter Ismael Gama foi conversar com o atleta, falar sobre as dificuldades que tem encontrado no esporte aqui no estado do Maranhão, mas sobretudo a sua performance, que já é muito admirável e o seu futuro, olha, vai dar muito o que falar. O vídeo gravado de forma artesanal era para pedir ajuda em dinheiro para que Glesley Vitor, de 10 anos, continuasse a rotina de treinos. As medalhas que carrega dizem muito sobre ele. Foi vice-campeão norte e nordeste de jiu-jitsu na categoria infantil B. Ele pratica o esporte há quase dois anos e já tem resultados excelentes. São cinco medalhas que ele carrega com orgulho no pescoço. Eu comecei quando minha mãe estava na academia, aí ela conseguiu uma bolsa de 13 meses para me lutar no jiu-jitsu. Eu não sabia qual era esse esporte, aí quando eu entrei aqui eu gostei muito. O pequeno atleta estuda a quarta série do ensino fundamental e tem uma rotina de treinos puxada, pelo menos três vezes por semana, durante duas horas, nesta academia próxima à casa da família. Eles treinam todo dia à noite, né? O treino começa às oito horas, se estende até às dez horas, os pais ficam sentadinhos esperando e ele é muito esforçado, não falta um treino. No momento, a maior dificuldade, no entanto, não está sendo no tatame, mas fora dele para garantir a participação nos campeonatos e pagar despesas com treinos, alimentação e viagens. Foi aí que a mãe dele, a dona de casa Claudete Mendes, teve a ideia de fazer o vídeo para conseguir patrocínios para o filho continuar treinando e participando das competições. É despesa muito grande, entendeu? A mensalidade, tem que ter a limitação própria para ele também, o kimono é muito caro, tudo isso. E as despesas para viajar, como é que vocês fazem geralmente? Eu faço rifa, tem vezes que eu faço rifa, então a minha família começa a me ajudar para me pagar a inscrição dele. As doações em dinheiro podem ser enviadas para o PIX tamanho de Klesley, Claudete Mendes. A chave PIX, que é o número do celular dela, 98-98845-5015. Todo o valor doado é bem-vindo para esse atleta mirim que sonha em chegar longe. Obrigado a todos que me ajudaram, que me apoiaram do início até o fim. Que obrigado mesmo que eu vou continuar minha carreira, se Deus quiser. Olha, não existe idade para brilhar, né? Dez anos apenas e ele vem brilhando no jiu-jitsu, agora precisa de apoio, precisa de uma estrutura maior. Com certeza a gente ainda vai ouvir muito falar neste nome, Klesley Vitor, no jiu-jitsu maranhense brasileiro. Sá mundial também. Vou chamar o Gregório Dantos aqui, meu amigo, parceiro. Tudo bem, Greg? Beleza, Jurinha. Tudo tranquilo? Estamos juntos, meu amigo. Ô Greg, esse garoto, Klesley Vitor, está precisando de apoio, tem 10 anos de idade. E essa modalidade do jiu-jitsu é uma modalidade que tem revelado bons atletas no estado do Maranhão, principalmente para as competições a nível nacional. Exatamente. E eu tenho a impressão que a gente ainda vai ouvir muito falar no nome desse garoto, Klesley Vitor, viu? É, Juracir, inclusive a gente tem que destacar que o menino Klesley Vitor, de apenas 10 anos, gravou um vídeo que viralizou nas redes sociais. Essa reportagem aí, que a gente acabou de acompanhar com o Ismael Gama, foi um pedido particular, muito bacana, do nosso motorista aqui, Zé Doidinho, né? Que não tem nada de doido, né? Que é amigo da família. Ele viu que a situação de um atleta com grandes possibilidades de crescimento para a modalidade de alto rendimento, né? Sim. E o garoto tem um futuro promissor, agora precisa de apoio. Como tantos outros garotos, o Klesley precisa de uma estrutura. Isso. Para treinar, para disputar competições fora do estado, né? Isso. E a gente pôde acompanhar algumas coisas interessantes, principalmente a respeito das medalhas dele, de torneios conquistados. E o vídeo viralizou porque o Klesley é muito simpático, né? Falando da... Muito simpático. Falando da sua carreira, falando de como é legal praticar o jiu-jitsu, praticar o esporte. Deixou o PIX, viu, Jurinha? Quem quiser contribuir, ajudar o Klesley nas suas viagens, nos seus treinamentos, nas inscrições em competições estaduais e nacionais. Eu reforço. Vale a pena você apoiar. Você, amigo, amiga, empresário. Você do poder público, Secretaria de Esporte Municipal, estadual. Alguém que tiver uma condição e que queira realmente fazer desenvolver o esporte, eu acho que é uma grande sacada. É um grande lance. Exato. E o PIX é o 98-8845-5015, né? Que é o telefone, o telefone celular da mãe do Klesley, a Claudete. Eu tive a oportunidade de conversar com ela. O Ismael também conversou com a Claudete, teve essa oportunidade. Que é uma pessoa que está à frente, tentando levar, conseguir com o filho, o tudo de melhor. A gente sabe que nesse processo de esporte, pais e mães têm um papel decisivo, né? E a gente deve apoiar mesmo, porque eu nunca vou cansar de dizer aqui. O melhor caminho para você ter a formação de cidadãos no estado do Maranhão, no Brasil, nosso país é continental, é através do esporte. O esporte é um instrumento de inclusão social e um definidor e balizador do rumo a ser seguido na vida das pessoas. Independente de gênero, de raça, de credo, de cor. Enfim, o esporte é um norte na vida das pessoas. É verdade, Juracet. Então a gente fica aqui com a nossa mensagem e apelo a todo mundo, nosso telespectador, nossa telespectadora que acompanha nosso programa Esporte e Debate. Nosso programa também serve para isso, a gente sempre tem que cumprir esse papel, né, Jurinho? É verdade. A TV Assembleia, né? Isso. Que é uma TV cidadã, uma TV que promove esporte, que dá visibilidade a atletas como o Clássio Levito e tantos outros. Isso, até pessoas que a gente fala assim, que a gente faz o papel de TV cidadã e de mostrar o invisível, né? Que é o mais importante, que é mostrar o que todo mundo que está aí na grande mídia, todo mundo já está fazendo isso aí. A gente tem que mostrar o invisível, trabalhar nisso e apelar, né? Apelar para poder público, iniciativa privada e o nosso cidadão, telespectador, telespectadora que acompanha nosso programa, que ajude e contribua com o Clássio Levito. Vale a pena, hein? Depois do intervalo, vamos falar de Adriele Rocha, uma atleta maraense, campeã da Copa Intercontinental de Beach Soccer na Rússia. Você sabe quem é Adriele? É claro que você já ouviu falar neste nome e vai saber muito mais após o intervalo. Segura aí que a gente volta já. Já estamos de volta com Esporte em Debate. Vamos falar de Beach Soccer agora e vamos falar de uma mulher que brilhou intensamente na Copa Intercontinental de Beach Soccer na Rússia, Adriele Rocha. Ela bateu um papo muito especial com o Ismael Gama e falou sobre essa trajetória de vitórias no Beach Soccer. O futebol feminino do estado do Maranhão, que já teve Tânia Maranhão, atleta olímpica de grande destaque na seleção brasileira de futebol. De campo. Mas a gente está falando agora de futebol de areia, do Beach Soccer. Vamos dar uma olhada na reportagem e conhecer muito mais desta atleta que vem cantando no Beach Soccer brasileiro e mundial e é maranhense. Mais uma maranhense ilustre brilha no esporte. É Adriele Rocha, de 23 anos, da cidade de Tutóia, que encanta as partidas de Beach Soccer feminino. De férias e de passagem por São Luís, a caminho da terra natal, ela deu essa entrevista exclusiva para o Esporte em Debate e falou da nova conquista. A medalha de ouro como campeã da Copa Intercontinental, que aconteceu na Rússia neste mês. É um título muito importante. Em 2019 foi criada a seleção brasileira para a competição no Catar, em 2019. E lá conseguimos o bronze. E logo após foi o sul-americano, conseguimos a medalha de prata. E agora veio a medalha de ouro, que é para coroar de vez com a seleção brasileira. Então é muito importante para a modalidade e principalmente para as atletas brasileiras de Beach Soccer. No nosso bate-papo, na casa do tio dela, no bairro Santa Cruz, em São Luís, falou que se apaixonou pelo Beach Soccer aos 14 anos, depois que o jogador da Tinha apresentou o Esporte na cidade e se destacou jogando fora da cidade e do país. Não só a Tutóia, como o Maranhão em si, é muito rico em areia. Você pega a bola e vai para a praia. Não é um esporte que você precisa de uma chuteira ou de alguma coisa a mais. Então veio essa paixão por conhecer também os meninos que levaram a modalidade da Tinha, Eudin e outras pessoas que implantaram para a gente. E deu certo. Adriele, as mulheres estão praticando bastante agora o Beach Soccer, né? O que representa para o sexo feminino esse esporte a partir de agora? Está dando mais visibilidade para vocês? O Intercontinental foi televisionado pela Esporte TV, onde teve um baque muito grande e todo mundo vindo falar que não conhecia o Beach Soccer, que é um esporte legal e que cresceu de uma forma positiva, que está nos ajudando muito na visibilidade para as outras meninas também praticarem. A jogadora campeã falou também da oportunidade de inspirar meninas que, assim como elas, saíram do interior do estado para realizar os sonhos longe de casa. Eu acho que não só eu, né? Como o da Tinha também, que está na Copa do Mundo, Bobô e outros totoienses e outros maranhenses que estão por lá. É muito bom e é um incentivo, né? Saber que você também pode, em qualquer lugar que você esteja, se você tiver fé, tiver persistência, você consegue, com fruto do seu trabalho e esforço. Qual a mensagem que você deixa aqui para elas? Ah, que tenha persistência, né? Persistir, fé e positividade. Eu também consegui, terceira, melhor do mundo, não foi à toa. E se você também tem fé, tem persistência, acredita e trabalha, você colhe, você planta e você colhe. Uma hora você colhe. E é isso que eu deixo para vocês. Beleza a matéria do Ismael e uma simpatia essa Adriele, né? Ô cara, é muito legal ela. Poxa, bacana, né? Uma atleta de alto rendimento, de grandes conquistas, né? Sim. Do beat soccer. Do beat soccer. Olha só. E assim, lá de tutóia, né? A gente sempre fala, viu, Hinaldo? O que é que tem a água, o clima... As areias. As areias de tutóia, hein? Pois é, dá sempre certo, né? Porque de lá nasceu Datinha, né? E o Dinho também, né? Rapaz, olha, Bobô. Bobô também, que é da seleção brasileira. Da seleção brasileira de beat soccer. Isso, Bobô, Datinha. Está disputando o campeonato agora, né? Estão disputando na Rússia agora, a Copa do Mundo de beat soccer. O Brasil está disputando lá. E de tutóia, vem a Adriele. Gente boa, simpática, muito legal. Conversei com ela por telefone, marquei toda a entrevista que o Ismael pôde fazer lá na casa do tio dela, aqui em São Luís, no bairro do Santa Cruz, aqui nas proximidades do O'Neill. Parabéns ao Santa Cruz, né? Esse bairro tem... Vou te falar uma coisa. E a Adriele representa com muito sucesso. Acelero de craque também. Ah, e a tutóia e o bairro Santa Cruz, né? Ela une os dois, né? É o seguinte, a Adriele, pivô da seleção brasileira, foi campeã da Copa Intercontinental, o torneio disputado na Rússia, que acabou no dia 15 de agosto. Sempre destacando também que ela, por três oportunidades, Jorinha, já figurou entre as três melhores jogadoras do mundo, no top 3 do mundo. Que não é fácil, né? Não é fácil mesmo. Você está no top 3, né? Três vezes, três vezes no top 3. Então, assim, falar da Adriele, nesse sentido, é fácil, mas ao mesmo tempo é o que a gente conversa muito nos bastidores aqui. O esporte maranhense, os atletas de alto rendimento do Maranhão, já vem discutindo isso tanto na TV aqui, quanto no rádio, eu e o Juracy, os atletas de alto rendimento que têm repercussão nacional e internacional, infelizmente, no Maranhão, eles são meio que escanteados, jogados à margem e à sombra, diferente de outros estados do Brasil, de outras unidades da federação, onde atletas de alto rendimento, desse nível da Adriele, estão sempre nos holofotes, com os maiores destaques. Nós já citamos aqui o caso da Ana Paula Rodrigues, que foi a melhor atleta do mundo de handball, e aqui no Maranhão passa despercebida. Mas você sabe que... E a Adriele é a mesma coisa. O próprio público, né? A gente tem uma cultura aqui no Maranhão de não dar valor àquilo que é nosso. Valoriza muito de fora. A gente valoriza muito o que vem de fora. Eu venho defendendo há algum tempo, como maranhense, como ludovicense, eu nasci aqui, que nós precisamos ter esse sentimento de pertencimento, Greg. Está faltando ao maranhense o sentimento de pertencimento. Se a gente valorizar mais o que é nosso, eu tenho a certeza que o Brasil vai olhar de uma forma diferente. E a própria classe empresarial, poder público, eles também vão olhar de uma forma diferente, viu, Greg? Claro. Vão olhar mesmo. Assim, eu estava pegando aqui umas informações aqui, que a Adriele, só antes de comentar a respeito desse olhar, que precisa ser mais, vamos dizer assim, mais fixo, mais firme, ela viaja agora para a Turquia, Juninho, para as novas competições com a seleção brasileira de beatsoccer. Mas assim, quando eu cito muito esse caso dos atletas maranhenses, que para mim eles não têm a divulgação midiática que precisa ter, é porque a gente vê atletas de outros estados aqui, por exemplo, o Ítalo Ferreira, campeão no medalha de ouro, agora nas Olimpíadas, na estreia do surf, né, do Rio Grande do Norte. Rapaz, é um super destaque no Rio Grande do Norte. Super destaque e implacável em todos os canais, em todas as mídias, em tudo. A Adriele foi campeã do torneio intercontinental, titular da seleção brasileira, e a gente não vê isso aqui no Maranhão. O Datinha é o melhor jogador do mundo há muitos e muitos anos, camisa 10 da seleção brasileira, e a gente também não vê esse destaque aqui no Maranhão. A Ana Paula Rodrigues foi a melhor do mundo do handball, da modalidade dela, também não vimos isso aqui no Maranhão. E, principalmente, Iziane Castro. Iziane Castro foi a melhor jogadora MVP da WNBA. Foi atleta multicampeã do basquete europeu. Foi sensacional como atleta. Isso, e a gente não vê esse super destaque aqui no Maranhão. Então, fica a minha crítica a respeito disso, e fica todos os meus parabéns. Mas o basquetebol pagou um preço caro, né? Pagou. Porque abriu mão da Iziane. Pagou. E o Sampaio naufragou no basquete, né? Sim, é, na LBF. Poderia ter chegado mais longe. Que, em busca do tricampeonato, não conseguiu. Foi eliminado ainda nas semifinais da competição, que, para mim, é vergonhoso. Como é que você abre mão de um trabalho de uma mega atleta que serve para dar conselho, participa da organização a nível de Comitê Olímpico Brasileiro, de Confederação Brasileira de Basquete. Representante dos atletas do COI. Nas Olimpíadas de Tóquio foi. E, de repente, aqui ela não foi chamada para nada, este ano, no Sampaio Corrêa Basquete. Foi escanteada para ser técnica do Sampaio B. Porque o Murilo abriu mão, né? O Murilo, que cuida do basquetebol no Sampaio, não é o Sérgio, é o Murilo. Sim, é separado. Que é vice-presidente do Sampaio Corrêa. O próprio Sérgio vai assumir isso, né? Que tem essa divisão. É. O basquete é a tradução do Murilo. É outra coisa. Sempre foi. Fora do... Mas ele pecou muito, né? Pecou. Talvez o sucesso tenha subido a cabeça, ele precisa cair na real também, de uma retomada. É um bom profissional, vem fazendo um grande trabalho, mas este ano, ele abandonou algumas práticas que não deveriam ter sido abandonadas. Uma delas, de manter dentro do Sampaio Corrêa ex-atletas e dirigentes com conhecimento a nível internacional. O Murilo não tem esse conhecimento a nível internacional, o que a Isiane tem. Não, e conhecimento de mercado, né? Porque o elenco do Sampaio... E muitas dessas atletas vêm para cá, comissão técnica, porque a Isiane indica e diz, ó, pode vir. Isso que eu ia dizer. As atletas que faziam a composição do elenco do Sampaio Corrêa Basquete eram todas indicadas por Isiane Castro. Inclusive, comissão técnica também envia sobre a indicação de Isiane Castro. E agora não perdeu essa oportunidade. Foi um erro que o Sampaio acabou pagando caro. Isso. Depois do intervalo, um final de semana bom para motoclube Sampaio Corrêa. O Papão do Norte venceu bem o Juventude Sambas. E o Sampaio Corrêa? Conquistou o empate jogando em Goiânia diante de um dos favoritos ao acesso da Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás Esporte Clube. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Campeonato Brasileiro da Série D. Jogando no estádio municipal de Osil Santos pela 12ª rodada, o motoclube enfrentou o Juventude Sambas de São Mateus. O moto precisava pagar uma conta, um débito que existia com o torcedor. Já que no final de semana anterior, o moto foi goleado de maneira impiedosa, inexplicável, inadmissível pela equipe do Paragominas pelo placar de 4 tentos a 1. O moto não jogou bem. O moto, muito pelo contrário, não quis nada com o jogo. Só que contra o Juventude, os jogadores, sob o comando de um novo treinador, Carlos Ferro foi demitido durante a semana, assumiu o Zé Augusto. O moto foi bem diferente, teve atitude e muita bola. Fez 3 a 1. O primeiro gol foi uma pintura, jogada do Henrique pelo setor direito, na entrada da grande área. O Ted Love, de perna esquerda, bateu com a parte externa do pé para ganhar o ângulo direito da meta do goleirão da representação do Juventude. 1 a 0, que belo gol do Papão do Norte. É, o moto estava com tudo e não dava prosa a ninguém. O segundo gol, a jogada bem trabalhada pelo time do motoclube, de novo com o Henrique. Lançou na grande área, corta a luz do Márcio Diogo. E o Jean entrou pelo lado esquerdo para soltar um balaço de pé na canhota e vencer o goleiro inimigo. 2 a 0, numa grande jogada. Plástico, corta a luz do Márcio Diogo. Que jogada, hein? E aí, a equipe do Juventude perdeu o zagueiro Betão, expulso, numa infantilidade, inclusive, do técnico Massinho Guerreiro, que caiu na pilha do Henrique, né? E acabou sendo expulso o zagueiro da representação do Juventude. O Massinho, anteriormente, havia tomado um cartão amarelo em um lance infantil diante do jogador Henrique. Mas o Motoclube chegou ao terceiro gol numa pintura também de jogada. Ted Love cobrou falta, o Codó dominou no peito, a Rionagrama disparou para fazer o gol da representação do Motoclube, o terceiro, né? Mas lembrando que o Juventude diminuiu o placar com o zagueiro Dedé numa cabeçada no fundo do gol. Mas o resultado foi 3 para o Motoclube, 1 para a representação do Juventude. No primeiro jogo lá, o Motoclube fez 3 a 0, Greg. Foi. 3 a 1 aqui e com uma bela apresentação do Motoclube, o Papão do Norte. Quer dizer, não tinha nada a ver o time que enfrentou agora o Juventude com aquele time que decepcionou, o torcedor ficou na bronca, nós também, porque era inadmissível o Motoclube jogar tão mal como jogaram contra o Paragominas. É. Mas contra o Juventude foi uma outra história. É, por isso... Sobrou a categoria do Ted Love, do Márcio Diogo, né? Não, por isso que a gente vai ter que pontuar uma coisa bem interessante aqui, Juracir. Fica mais ou menos que passado o Recife, configurado, que o elenco do Motoclube derrubou o técnico Carlos Ferro. Isso. O Recife está passado, está assinado. Aconteceu. Eles queriam derrubar o técnico Carlos Ferro e derrubaram mesmo o técnico. Você sabe o que eu apurei? O quê? Lá dentro do grupo, o Carlos Ferro tinha uma maneira de trabalhar o time da sua forma e ele modificou algumas posições de jogadores. Os jogadores não gostaram. Não gostaram. Não, não. E aí eles apanharam de 4 a 1. Tinha jogador jogando na ponta esquerda e que é meio campista. Você não pode abrir mão do Márcio Diogo no meio campo. Não, não pode. Ele tem que ser o 10 a 1. Ele arrebentou com o jogo. Claro. Ele fez uma jogada pela ponta esquerda no espaço ali de futsal, dois metros para a linha de fundo para chegar na trave. Ele botou entre as pernas do marcador e ia entrando com bola em tudo. Ele é diferenciado. Ele é diferenciado. Para nível de Série D, eu já falei mil vezes aqui, o Márcio Diogo talvez seja o jogador mais importante dentro de todos desse grupo aí a 2. Ele é totalmente diferenciado. Ele divide esse protagonista com o Ted Love. É, exato. Para mim foi a melhor contratação dos últimos anos do Moto. Ele é o artilheiro dos gols bonitos. É porque foram os dois contratados nessa agora ao mesmo tempo. Ele é o artilheiro dos gols bonitos. Você lembra do Dodô? Sim, lembra. Só marcava golaço. Rapaz, o Ted só faz golaço. O gol que ele marcou contra o 4 de julho, o gol que ele marcou agora contra a representação do Juventude perna esquerda foi uma coisa que merecia uma casa cheia se não fosse a pandemia, viu? É, era gol para pagar o ingresso de volta. Pagar o ingresso. É o seguinte, o Moto fez o 3x1, atropelou a equipe do Juventude. Claro que fica aqui nossa... Eu destaco também, igual você, Júlio, a atuação do Márcio Diogo, do Ted Love, mas também do Henrique, que no contra 1 estava imbatível no jogo. Ele ganhou todos. Ele entrou pilhado no jogo. Isso, ele ganhou todos. Pilhado, estava muito bem ali. Aí assim, nesse aspecto ofensivo, o Moto funcionou muito bem. Defensivamente sofreu o gol do Dedé, mas também 3x1 já tinha atropelado. Agora tem uma coisa que é preciso se pontuar aqui. O Macio Guerreiro, completamente desequilibrado. Você chamou de jogada infantil. Para mim ali, não é nem profissional aquilo que ele fez. Eu nunca tinha visto isso. Como é que técnico vai dividir com o jogador pisar no tornozelo do Henrique? Com a bola rolando. A bola estava rolando. O jogo estava em andamento. E ele pisou no tornozelo do Henrique. Para mim, é uma coisa criminosa isso aí. Criminoso mesmo. Eu não sei. Satisfeito com isso, o Henrique fez uma jogada de puro talento. Pela ponta esquerda, plástica, driblou e tal. E aí ele achou que o drible era um drible para humilhar o adversário. Desrespeito, né? Desrespeito. Isso não existe. Não, não. Hoje o Garrincha tinha que ser preso. Ah, tinha. Aí ele foi reclamar com o jogador. Discutiu com o jogador do moto. Foi. E aí o Betão tomou as dores do professor. Subiu a cabeça. Subiu a cabeça. Aí ficou doido. Deu uma bordoada e o ato, pá. Mas para mim não é a conta do Massinho. Não, as duas. E o Massinho Guerreiro inclusive repercutiu nacionalmente. Eu já estava pesquisando isso. Está em todos os lugares. Ex-volante, o Massinho Guerreiro parece que volta a campo e dá uma bordoada, pisa no tornozelo de atacantes. Isso aí que pega muito mal para o futebol maranhense, para ele e para a equipe do Juventude. Então assim, o trabalho foi... Eu lamentavelmente gosto muito do Massinho, mas ele perdeu a cabeça. A gente fala muito aqui, né? Para o menino do Massinho por tudo, mas não pode. Eu tenho certeza que ele vai refletir e não vai começar mais esse tipo de erro. Que não pode. Não é coisa de profissional. Isso aí. Isso é coisa de pelada. Nem na pelada. Isso acontece na pelada e acaba o jogo. Isso aí. Acontece. Ele dá logo uma grande confusão. Isso, exatamente. Então isso aqui é uma coisa desorganizada. O Massinho para mim vacilou, o Moto se recuperou bem, está aqui só para o nosso torcedor, telespectador, telespectadora da TV Assembleia para ter uma noção de como ficou as coisas. O Moto chegou à terceira colocação com 18 pontos. Aí teve uma coisa interessante porque o Guarani de Sobral e o 4 de Julho ganharam. Então eles dispararam mesmo assim. O Guarani já está e o 4 de Julho para mim encaminhou a classificação. É, ele dispararam. O Moto também vai estar. O Guarani... É arriscado o futebol do Maranhão, se você me permite, ter só um. Isso. E esse um é o Moto. E olha que a gente chegou na possibilidade de ter três, de ter só um. Não, mas esquece isso. De não ter nenhum. Teve aquela possibilidade depois que o Moto perdeu o Paragominas, né? Hoje o Moto mostra aquilo que a gente falava aqui. E a cobrança, o torcedor precisa entender que tem que existir. O torcedor tem que cobrar e nós, quanto imprensa, temos que cobrar mesmo. A cobrança veio. O Moto não era aquele time que jogou contra o Paragominas. É esse o Moto. A cobrança veio e o que aconteceu? O Moto goleou a Juventude. Atropelou a Juventude. E fez a melhor exibição e o jogo não foi fácil. O Moto tornou o jogo fácil. E o Juventude é um time bom. Não é um time assim desprezível. Não, não, não. Só para a gente ter uma noção, como ficou aqui o telespectador e a telespectadora. Agora a gente sobrou 25 pontos, primeira colocação. 4 de julho, 20 pontos. Moto, 18. Paragominas chegou a 17 pontos porque a gente vai falar agora. Ganhou a equipe do Imperatriz, goleou e deu problema lá a Imperatriz por conta disso. O Palmas está na sexta colocação, com 14. O Juventude ficou com 14 na sétima. E o Tocantinópolis estacionou com 7 pontos na última colocação. Sabe o que aconteceu com o Imperatriz? Tudo errado. Aquele time do Moto que viajou foi parar a Imperatriz. Ah, foi. Vestiu a camisa do Imperatriz. Foi. Derrubaram o treinador lá. Eles quiseram. O Samuel Cândido. Ah, entendi. Aí derrubaram o... Ah, não existe, né? O Imperatriz se desmotivou depois que perdeu para o Moto. A situação lá não está boa. Não, nunca teve. E aí empatou com o Juventude, ficou complicado. Ficou. E resolveram derrubar o treinador lá. Derrubar o Cândido. E agora Charles Guerreira sume novamente, né? De novo. Já passou um monte de vezes lá. De novo. 4 a 1 foi feio. Isso aqui, esse resultado foi tão assim, vamos dizer assim, acachapante dentro do grupo que o Pará-Gominas, olha só, estava praticamente eliminado. Agora é o quarto colocado. Está no G4 com 17 pontos. Dois a mais com o Imperatriz. É, porque Moto e Imperatriz colocaram o Pará-Gominas lá. Isso, os dois colocaram. Quando você olhar um jabuti em uma árvore, ou foi enchente ou mão de gente. E aqui foi mão de gente. Foi mão de gente, com certeza. De dois, de dois. Aqui, só para finalizar o assunto Série D, Jurinha, décima terceira rodada, toda vai ser realizada no sábado, dia 28 de agosto, no estádio do Junco, 15 horas. Complicadíssimo. 3 horas da tarde, lá em Sobral, Guarani de Sobral e Moto. Líder contra o Moto. Jogo difícil, pesado, né? E também no sábado, no estádio Pinheirão, lá em São Mateus, 3h30 da tarde, Juventude Samas e Palmas, que é jogo obrigatório para ganhar se o Juventude ainda pensa em G4. Série B do Campeonato Brasileiro, no retorno, com direito a VAR. Em Goiânia, no estádio da Serrinha, o Goiás recebeu o Sampaio Correa. E a Bolívia, querida, que faz uma bela campanha, havia feito, no turno do campeonato, estreou, fazendo um bom jogo, no retorno da Série B do Brasileirão. Resultado final, 2 para o Goiás, 2 para a representação do Sampaio Correa. Ô Greg, vamos lá. Que jogo o Sampaio fez em Goiânia? Foi. E olha que poderia ter saído 3x2, se aos 38 minutos do segundo tempo, A bola do Pimentinha? O Pimentinha, naquela jogada... Tradicional dele. Tradicional. Velocidade. Aquela jogada de pura habilidade. Puxa para dentro, bate. Se ele consegue colocar no fundo o gol. Ela não entrou? O capricho. Capricho. Capricho total. Explodiu, a trava está balançando até agora. É. Uma bomba do Pimentinha. Exatamente. Aqui, vamos lá, Jurinho. Falar aqui da Série B desse jogo Sampaio-Goiás, a gente destaca que era o jogo de estreia do VAR na Série B. Só para... Mas não foi preciso. Só para dizer. É, não foi. Primeiro gol da partida. Sim, Nadson. Iago falha no meio campo. Feio. Nadson toma a bola, invade pelo lado esquerdo. Entrou na grande área, o goleiro saiu para fechar o ângulo, ele com uma cavadinha espetacular, fez um gol laço no estádio da Serrinha. 1 a 0, Bolívia querida. Isso. Só que depois, aos 27 minutos, pressão total do time do Goiás, o Goiás teve escanteio pelo lado esquerdo. Elvis foi para a cobrança. E aí? Apareceu muito bem o Nicolas na frente da defesa do Sampaio, ali meio de chaleira, de calcanhar, fez um golaço também, empatando o jogo no estádio da Serrinha. Falha de marcação, na minha opinião. Falha de marcação do Joécio, do Nilson Júnior, que não acompanhou. E o Watson também não estava no lance. Sim. E ele não tem nada a ver com isso, acabou empatando 1 a 1. O time do Goiás vira no segundo tempo. Primeiro tempo terminou 1 a 1. Segundo tempo, pressão total do Goiás, o Sampaio encurralado. Foi. E o Goiás chegou ao segundo gol. Numa investida da esquerda para o lado direito, a Podi entrou com um facão na diagonal e com um peito venceu o Zemário, colocando no fundo do gol. O Sampaio até reclamou uma bola na mão, que não houve. Não, e gol muito bonito também. O Ricardo Marques fez uma bela arbitragem, não precisou de VAR e confirmou o gol 2 a 1 para a equipe do Goiás. É, mas depois que marcou 2 a 1, o Sampaio fez algumas modificações. Luiz Gustavo entrou na lateral direita, Pimentinha entrou na ponta e mudou o panorama do jogo. O Sampaio comandou as ações. E aí o Pimentinha desceu pelo lado direito, encarou a marcação, fez um lindo passe na grande área. E o Nath, numa tarde inspiradíssima, de cabeça, deixou o goleiro deslocado no lance, empatando o jogo. 2 a 2, Goiás e Sampaio. E aos 38 minutos teve esse lance. Teve o lance do Pimentinha. Do Pimentinha, que poderia ser 3 a 2, que encaixaria muito bem o resultado, a atuação do Sampaio. Verdade. Vamos aqui, vamos aqui, vamos pontuar as coisas, Juracir. Primeiro do jogo Goiás e Sampaio, lembrar que era a estreia do VAR, não houve necessidade. Ricardo Marques, que é árbitro de Série A do Campeonato Brasileiro, fez uma arbitragem para mim perfeita. 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 Perfeita, nada a contestar. Nada, nada. Nem precisou de VAR. Nem no aspecto suplinar, nem técnico. Nem precisou de VAR. Foi perfeito. Isso aí a gente tem que sempre lembrar, porque o árbitro sempre é muito criticado. Então, quando vai bem, vamos falar que foi bem. O Sampaio, mais uma vez, na minha opinião, aliás, o Surian acertou na escalação do Sampaio. Gostei muito da armação do Sampaio, principalmente retornando àquele esquema preenchendo o meio de campo, só com dois atacantes, com o Jean. 4-4-2. Isso, no 4-4-2, com o Jean e com o Jackson na frente, preenchendo o meio de campo, foi, para mim, jogou acertadamente dessa forma. Agora, o seguinte, a postura tática do Sampaio, ela vem sendo frequente, desde aquela série de vitórias do Sampaio, depois daquela série de... uma queda diante do Curitiba, aquela queda diante também do Náutico de rendimento, o Sampaio ganhou, mas caiu de rendimento, empatou com o Cruzeiro, um jogo, para mim, que era para ter perdido, e perdeu o último jogo, né? Perdeu o último jogo antes desse. Esse jogo agora, para mim, tem o reflexo de, mais uma vez, a atuação do Sampaio, dessa postura tática de atuar com linha baixa e aceitar a imposição adversária. Claro que são diversos motivos a respeito disso, a gente até conversou nos bastidores, lógico que o Goiás é um time que tinha, por exemplo, no banco Felipe Bastos, que era titular do Vasco na temporada passada. Foi titular do Botafogo. Titular do Botafogo. E aí, é banco do Goiás, nem se compara a isso. Então, o Sampaio assume essa postura novamente. Deu certo, porque o resultado foi 2x2. O Nádico fez uma... O Nádico fez uma excelente partida. Lembrando o Nádico de 2015. Isso, foi o melhor em campo do Sampaio, inclusive recebeu o troféu de melhor em campo pela TV Globo. Lembrado também que... Isso aqui é interessante. O Sampaio estava na Rede Nacional. Foi da Rede Nacional esse jogo de domingo, 4 horas da tarde, horário nobre, da televisão brasileira para futebol. O Sampaio estava na Rede Nacional, então todo mundo podia acompanhar isso. O que mostra é que o Sampaio é um produto muito viável, né? Isso. E um jogo contra um adversário muito difícil, como o Jurinha trouxe aqui, um adversário que, para mim... É um time de Série A... Que está na Série B. Que está na Série B. E é um adversário que, para mim, vai voltar para a Série A. É um adversário muito qualificado tecnicamente, taticamente. O Goiás é uma muito boa equipe. Para mim, vai estar na Série B. O jogo foi 2x2. E o Jurinha disse que podia ser 3x2, né, para o Sampaio? Podia. Mas podia ser 3x3, 4x4, 5x5. O jogo foi muito aberto. Foi um jogo muito bom de se assistir. Foi um jogo muito bom. Muito bom de se assistir. Tem muito jogo na Série A. Eu acho que quem... Que não tinha esse nível técnico. Quem foi assistir o jogo deve ter imaginado. Poxa, mas... Vamos botar... Torcedor do Flamengo... Vamos botar Goiás e Sampaio. Vamos botar Goiás e Sampaio. Mas o jogo, com a qualidade técnica... Muito bom. Meu Deus, muito melhor do que muitos jogos na Série A. Muito melhor mesmo. Então, assim, as duas equipes estão de parabéns. Os dois técnicos, com o Enderson também e o Felipe Surian. O Sampaio fez... O Marcelo Cabo. O Marcelo Cabo. O técnico do Goiás, que andou pelo Vasco. Isso, perdão. Que foi demitido do Vasco. Ele anda mais do que o Andarilho. Isso, o Marcelo Cabo. Confundi com o Botafogo. O Marcelo Cabo, que está no... O Marcelo Cabo e o Felipe Surian estão de parabéns pela atuação dos dois clubes dentro dessa partida. É destacar o seguinte, Jirinha. Que o Sampaio se afasta um pouco do G4. Isso é natural. Muito natural. Até porque as equipes que estão à frente do Sampaio são equipes que financeiramente são muito superiores ao Sampaio. Estrutura, inclusive. E estruturalmente também são muito superiores ao Sampaio. Por exemplo, o próprio Goiás jogou no seu estádio próprio. Estádio próprio. Estádio da Serrinha. Estádio maravilhoso. Estádio maravilhoso. Lindo. Estádio lindo. Lindo, dotado de toda a infraestrutura. Ora, nem o Castelão tem aquela estrutura. Não tem. Claro que o Castelão é muito maior, mas se comparar estruturalmente não tem nada. É muito maior, mas é um estádio moderno. Moderno, exato. Então assim, o Sampaio começa esse retorno, vamos chamar assim, um retorno totalmente novo com a presença do VAR agora, com um empate fora de casa com uma equipe para mim que vai figurar entre o primeiro e o segundo e que vai disputar o título. O Greg, o que o Sampaio tem feito lá fora está acima e muito da expectativa. A campanha como um todo é espetacular do Sampaio. É, espetacular. O sedor do Sampaio tem que bater no peito e dizer, olha, nós temos um grande time disputando uma Série B a mais difícil de todos os tempos. De todos os tempos. E o Sampaio uma hora está no G4, uma hora cai para 7, uma hora está no G4. Enfrenta o CSA. O que eu entendo agora, no próximo compromisso, é que o Sampaio não pode perder a oportunidade de vencer o CSA. A forma de jogar do Sampaio aqui é que precisa convencer um pouco mais. Assim, até porque... Porque aqui o Sampaio precisa propor um pouco de jogo. É isso. Assim, o próximo jogo, só para o nosso torcedor, telespectador, telespectadora entenderem, é sábado, dia 28, também aqui no Estádio Castelão, 9 horas da noite, o horário que você gosta, Juracy. Adoro, adoro. Sampaio... Se eu pudesse fazer um pedido à CBF... Sábado, 9 da noite. Sábado eu ainda acho um pouco ruim, mas domingo, 9 horas da noite, para mim, seria o melhor horário. É domingo, 8 e meia, rapaz. Domingo, 8 e meia, que é o horário. Para mim, esse jogo de 9, sábado, era o melhor 10 da noite. Eita, rapaz. Fica legal, interessante. É legal para assistir. Porque a gente já chega no outro dia em casa. É. Ó, sábado, 9 da noite, Sampaio e o CSA no Estádio Castelão. Concordo com o Juracy, é uma coisa que eu tenho cobrado muito do Felipe Surian. O Sampaio tem que começar a propor jogo. O Sampaio é um time bom. No papel, falando... Tem que acreditar mais em si. Isso, e pelo fato de algum tempo não estar propondo jogo, está sofrendo demais. Até jogos que não era necessário sofrer tanto, mas o Sampaio está sofrendo muito. Como foi contra o Cruzeiro, como foi agora contra a equipe do Goiás. Mas o Sampaio foi bem. Foi bem. Foi bem. Ô, Greg, se você... Eu quero que você me diga aqui, olhando para aquela televisão ali. Para a Dinaldo aqui? Olha para cá, para a aberta aqui, nós dois. Vamos lá, vamos lá. Vai lá, câmera 3. Câmera 3. Quantas oportunidades na sua cabeça o Goiás teve claríssima? Poucas. Você sabe quantas o Sampaio teve? Teve... Teve aquela arrancada do Jacques, que ele não tinha condição física, parou. Ficou feio isso aí, viu? Teve o... Aos 35 do primeiro tempo. Aos 36, ele recebeu um passe do Nath. Driblou o goleiro, ficou sem ângulo. Perdeu ângulo. Ele acelerou demais. Perdeu ângulo para chutar. Duas. É, porque isso não entra como chance clara, porque não teve a finalização, né? Mas é assim mesmo. Mas ele tinha uma chance. Sim, lógico, chance clara. Eu vou te contar uma coisa. Se é o Ciel ali... Era gol. Era gol. Era gol. E teve a do Pimentinha na trave, né? E teve a do Pimentinha na trave. É porque assim, o Goiás teve mais volume de jogo, teve mais postos... Mas quantas defesas o Mota fez? Poucas. Fez uma no chute do Elvis, no canto esquerdo. Aliás, um grande chute dele. Grande chute, grande defesa. E a defesa foi no rodapé esquerdo. Isso, isso. Teve mais chutes a gol, teve mais postos de bola. Para mim, controlou o jogo. Mas só que é o seguinte, controlou o jogo de que forma? A proposta do Sampaio é deixar o outro time controlar o jogo. O Felipe Surian, ele quer isso. É isso que eu estou cobrando do Felipe Surian. Que ele adote outra postura. Por exemplo, ano passado, o time do Léo Condé era um time que propunha jogo. E era um time que, na minha opinião, era inferior tecnicamente a esse. É, mas essa Série B é muito mais difícil do que o ano passado. É mais difícil. Você tem que ver isso. É mais difícil. Acho que o Sampaio tem que jogar, e ele está certo, o Felipe Surian. Dentro das limitações. O Sampaio, sai o Eloy, entra o jogador da qualidade do Eloy? Não. Você vê que ele mexeu o Goiás, o Curitiba, sai um, entra outro. Às vezes melhora. O banco melhora. Sim. O Sampaio, quando perde o Eloy, o Sampaio perde o referencial. Perde. O Sampaio, quando não pode jogar o Pimentinho, o Sampaio perde uma válvula de escape. Perde. Está entendendo? O Sampaio, já imaginou se o Jean Silva não puder jogar? Aí complica. Ainda bem que ele está jogando tudo. Não, só que assim, o Sampaio também tem umas coisas positivas. Você tem o Jackson, tem o Ciel, tem o Rony, que para mim é bom jogador. É, mas o Rony entrou no jogo agora, quase faz um golaço. Pois é. No passado ele entrou mal, no retrasado ele jogou mal. Sim, sim, sim. Entendeu? Não, mas assim, eu estou dizendo assim, que para mim o elenco desse ano, ele é superior ao do ano passado. O elenco, formação de elenco, tem mais peças e o Léo Condé para mim soube trabalhar o time adotando um modo de ver futebol ao meu gosto e é de propor jogo, de tentar ganhar o jogo, que eu acho mais interessante do que esse. Claro que não tem receita. Mas o Sampaio ao comando do Léo Condé, você vai lembrar, na reta final, o Sampaio precisando de quatro pontos e ele perdeu quatro jogos seguidos. Não, ele ficou oito jogos sem vencer, foi pior ainda. Ele teve aquela sequência de oito jogos sem vencer e aí no final, quando assim, deu aquele... Foram quatro. Não, aí teve quatro vitórias seguidas. Pois é. É, ele teve oito jogos sem vencer. Depois ele perdeu quatro. Sim, aí foram quatro, nesse jogo sem vencer, teve quatro derrotas seguidas. Aí depois engatou quatro vitórias seguidas e deu aquela esperança, ah, será que sobe? Vai subir. Só que não dava mais porque a pontuação não dava para chegar mais. Gente, chegamos ao final do Esporte em Debate. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. A gente sempre tem esse encontro marcado aqui na TV Assembleia, canal 9.2 e TVN, canal 17. Às segundas-feiras, oito da noite e às terças-feiras, repriso do programa, né? Sete e trinta da manhã e às duas e meia da tarde. Ô Greg, os canais de interação para que o público possa participar. Sugerir pautas, reportagens. Pois é, o telespectador pode acompanhar nosso programa através de nossos canais de interação. Primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br.tv. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269 3028 e nosso WhatsApp aqui embaixo da sua tela, Jura Silva. Manda um abraço para toda a redação. Hoje a gente de forma muito diferente, viu, Greg? Ah é, rapaz, fala aí. Na redação, em virtude de que? Hoje, todo o complexo de comunicação, a mobilização por parte da sua diretoria, dos seus coordenadores, organizando a vacinação segunda dose para os profissionais da imprensa. Da imprensa. E está acontecendo no estúdio justamente onde nós gravamos, atualmente, com aquele cenário de campo de futebol, de aro de basquete, com bolas, camisas e tudo. Um cenário muito apropriado para o esporte. E nós voltamos a esse cenário aqui hoje. Especialmente. De uma maneira muito especial, em virtude da vacinação. Por quê? Em primeiro lugar, vacina no braço. Vacina no braço. Você já se vacinou? Já. Já tomei as duas doses, está tudo legal. Tudo legal, já. Graças a Deus. É, graças a Deus. E todo mundo tem que voltar para tomar a segunda dose. Você sabia que está baixo esse número de segunda dose? Infelizmente, né? Gente, pelo amor de Deus. Deixa eu fazer aqui um pedido a você que nos acompanha. Lá de besteira, né, Jurecico? Pelo amor de Deus. Você tomou a primeira dose, volte para tomar a segunda. Se é apenas uma dose, ótimo a sua vacina. Mas volte para tomar a segunda dose. Vamos todos nos imunizarmos e vencermos essa pandemia da Covid-19, tá bom? Com a sua participação, nós venceremos a Covid-19. E outra coisa, né? Não vão deixar de usar máscara. Não, não. Mantendo-se distante um dos outros. A gente está a distância aqui de dois metros. E meio praticamente aqui. Mas a minha máscara está bem aqui, ó. O lado. Já, já a gente coloca a máscara aqui. E vamos para o jogo, né? Vamos para o jogo. Vamos lá. Um abraço, Hinaldo. Abraço, meu querido Jânio. Igleits. Igleits, não. Não toca o nome desse cara. É, rapaz. Que é isso? Bispo lá em cima. Frank, muito obrigado. Viu? Heraldo. Quemuel. Todo mundo. Quemuel. Todo mundo participando. Eliselto e tal. O Gleits é meu amigo, né? Eu sei. E amigo, a gente, quando tem que falar, e tem que falar outras coisas dele, eu gosto de falar de coisas boas. Ele é um cara bom na chão, bom de brincar, de turismo. Turismo. Tá entendendo? Tá bom. Já pode até pedir música, viu? Gleits. É, porque quem tem... Três vezes. Três vezes. Tá bom. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, galera. Valeu. Tchau. Fique com Deus. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.